O ex-governador e ex-senador Oswaldo Sobrinho foi detido pela Polícia Federal hoje pela manhã acusado de porte ilegal de arma de fogo dentro da área de embarque do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Varza Grande. Vamos balançar a reportagem? Vem comigo aqui ó, na tela do balanço. Oswaldo Sobrinho tem 71 anos de idade, ex-deputado federal, ex-senador e ex-governador de Mato Grosso. Era por volta de 5 da manhã, ele tentava embarcar aqui no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Varza Grande, quando no raio-x na máquina, detectou que o mesmo tinha uma arma de fogo dentro da mochila. Eu vim da fazenda e esqueceram lá a abrir da minha mochila, e eu cheguei apurado em Cuiabá e peguei a mochila e fui para o aeroporto. Nem lembrei que tinha isso dentro. Mas fizeram certo, aí você tem que fazer mesmo, a lei é para ser cumprida para todos. E essa arma é de quem, deputado? É minha. E o senhor falou que esqueceram na bolsa do senhor, esqueceram quem esqueceu? O senhor é meu empregado, estava comigo, meu motorista, entendeu? Mas logicamente que ela vem comigo, só que eu não carrega nela na mão. E essa arma o senhor usa para fazer o que com ela? Segurança pessoal, na fazenda sempre tem, todo mundo tem que ter. Fui bem tratado, os policiais foram gêntomas, foram pessoas da melhor qualidade, e eles têm que fazer isso mesmo, na verdade. Porque a pessoa, se vai num avião aí, alguma coisa, e vai um bandido junto com a arma, tem que tomar providência. Foi pego no raio-x? Foi no raio-x, e foi bem feito, eu acredito que está certo. E essa arma, o senhor tem muito tempo que tem ela? Deve ter muitos anos. Diante dos fatos, o mesmo foi levado para a central de flagrantes, em Cuiabá, no Cisque do Verdão, e deve se explicar ao delegado plantonista. A partir de agora, o caso será apurado pela delegacia central de flagrantes na capital do estado. Imagens de Valdeir Moraes, apoio de Jean Carlos, a reportagem para o Balanço Geral.